As nossas filhas foram para a escola e, a princípio, elas começaram a ter muitas dificuldades na escola, não de aprendizado, nesse sentido, mas dificuldade mesmo de relacionamento, né, havia muitas situações que envolviam a adaptação delas na escola, né, a resistência à cor da pele delas, resistência à religião que elas professavam, né, então, isso gerava um tipo de dificuldade. Eu acredito também que havia muita curiosidade, porque não era muito comum ter pessoas brasileiras nessa altura aqui nessa região. E o que que acontecia, né, elas sempre chegavam em casa exauridas emocionalmente, com muitas demandas, né, das dificuldades que elas estavam, mas nós entendíamos isso e, de fato, motivamos-as sempre a ter isso como um aprendizado, como um ensinamento, como algo que elas estariam tendo ali para se fortalecerem emocionalmente, né, mas, com o passar do tempo, eu fui observando, assim, que aquilo não era tão necessário, as nossas filhas estarem submetidas a isso, né, e foram agregando outros desafios que estavam mais relacionados à questão mesmo da ideológica, né, aquilo que se processava na escola, né, em termos de ideologias, de... era ensino muito voltado para a questão do feminismo, para a questão da ideologia de gênero, coisas desse tipo, que começou a me... a mexer com a minha mente nesse sentido, e eu encontrei, né, nessa altura eu não sabia, nunca tinha ouvido, assim, falar tão fortemente sobre a questão do ensino doméstico, mas eu fui estudar um pouco da legislação portuguesa e percebi que em Portugal era possível fazer ensino doméstico sem eu estar contrariando a lei, né, mas não por isso, mas eu fui aprender um pouco mais sobre isso, e até que um dia, né, eu sempre ficava com aquele temor, né, eu vou tirar minha filha da escola, talvez isso... vou tirar as minhas filhas da escola, talvez isso vai causar algum tipo de confusão na mente das pessoas, vão nos achar muito, assim, muito fechado, muito fundamentalista, né, como nós já fomos chamados aqui também de fundamentalistas, mas eu tive um clique, né, quanto a isso, num episódio em que nós estávamos no culto doméstico com as nossas meninas, e a minha filha levantou uma questão, minha filha mais velha levantou uma questão dizendo assim, que achava que a Bíblia era machista, e aquilo mexeu comigo, eu disse, não, você vai ter que me dizer aonde você ouviu isso, ela, não, eu que acho, não, e você não acha isso, alguém colocou isso na sua mente, eu quero entender o que é que está acontecendo. Então, nós levamos ali, nesse dia, pelo menos umas duas ou três horas conversando com a nossa filha, eu e meu esposo, e descobrimos que ela estava sendo mesmo orientada e doutrinada na escola, né, em questões que distanciavam-na muito dos princípios daquilo que nós ensinávamos da palavra de Deus para ela. Então, eu assumi naquele dia, assim, uma força de Deus, né, e até me lembro, eu estou lendo um livro chamado Apologética da Mamãe Ursa, e foi nesse dia que eu assumi, assim, a força da Mamãe Ursa, e disse, não, elas não vão mais para a escola. Então, eu decidi que elas iriam iniciar o trabalho de ensino do México, e, é assim, olhando de fora, às vezes é tudo muito bonito, né, ai, que bonito, as meninas estudam em casa, mas, olha, meu Deus, quando eu as vi dentro de casa, eu falei, e agora? Como é que é isso, né, e eu orei muito ao Senhor nesse período, não foi fácil, né, eu orei muito a Deus, porque eu dizia para Deus, Senhor, eu só sei que eu tenho que ensinar as minhas filhas, mas eu realmente não sei como fazê-lo, e eu preciso muito da Tua graça. E Deus é muito gracioso comigo nesse sentido, né, nós tivemos, eu me dediquei muito, li muito, e Deus também foi me conduzindo para uma comunidade, né, de irmãos, de parceiros, e levantou para a nossa família uma rede de apoio, né, nessa área de ensino doméstico, que é uma coisa muito importante para as famílias educadoras, é uma rede de apoio, né, e eu contei com pessoas não só da igreja, não só da fé evangélica, mas pessoas também que não são evangélicas, que nos apoiaram, pessoas da comunidade aqui de Montalegre, e faço menção de uma pessoa que é incrível na minha vida, que é a professora Maria João Pedreira, né, e a professora Maria João foi e é na minha vida uma bênção de Deus, uma mãe portuguesa que eu tenho aqui em Montalegre, que tem nos dado muito suporte, muito apoio nesse trabalho com as nossas meninas, né, na questão do ensino, e tem sido uma trajetória difícil, mas também gloriosa, né, a minha mais velha já terminou, já está na universidade, a minha mais nova termina esse ano, né, também com pretensões de ir para a universidade, e olhamos para trás, até eu me pergunto, não sabemos como foi que nós chegamos até aqui, mas uma coisa eu tenho certeza, foi a mão de Deus que nos conduziu, e tem nos conduzido até aqui.